O atraso esgonha Num bico raminho De meia encarnada Vem dando a chegada Ao seu velho ninho Senhora Cendonha Como tem passado Não há quem a veja Lá vai para a igreja Ou vai rovinhado No seu velho ninho Cendonha ou escondia Que seja bem linda Branquinha tão linda Lá vem a Cendonha Ao chegar no agosto O banco levanta Anuncia na hora De se ir embora Leva a maia branca Senhora Cendonha Como tem passado Não há quem a veja Lá vai para a igreja Ousar no cendonhado No seu velho ninho Cendonha ou escondia Que seja bem linda Branquinha tão linda Lá vai a Cendonha Lá vai para a igreja Senhora Zegonha, como tem passado Não há quem a beija, lá vai para a igreja Vou dar um olhado, o teu velho ninho Ponha, oh esponha, que seja bem linda Branquinha tão linda, amanhã se ponha Que seja bem linda Branquinha tão linda Lá vai para a igreja Seja bem linda Branquinha tão linda Lá vai para a igreja Que seja bem linda Branquinha tão linda Lava e a cegonha